Um caminhoneiro de 44 anos morreu na BR-381, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, de parada cardíaca após dirigir por pelo menos 16 horas seguidas. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, encontrou cocaína no interior do veículo. A PRF ainda constatou que ele chegou a atingir 150 km por hora de velocidade. O caso aconteceu neste domingo 21 de abril, e não houve registro de acidentes por causa da fatalidade. Além da droga, foram localizados pequenos sacos de plástico com resquícios de cocaína e utensílios para uso, como cartões e notas de dinheiro. A carreta levava quatro bobinas de aço que pesavam cerca de 50 toneladas. O material encontrado foi entregue à Polícia Judiciária e o veículo foi recolhido para a unidade da PRF em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Civil informou que o corpo do motorista foi encaminhado ao posto médico legal de Betim para ser submetido ao exame de necropsia e liberado à família. A instituição disse que aguarda a conclusão do laudo para atestar as circunstâncias da morte. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri